E aí, pessoal! Bem-vindo a mais um Hardicorn! Eu sou o Luciano Leste do Alalala E saiu o novo vídeo do Robert Pattinson como o morcegão vai ser inspirado no ano 1 E se você ainda está gostando aqui do tema do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e comentar aqui embaixo, beleza? Mano, esse Batman do Matthew Reeves com Robert Pattinson tem tudo para ser uma adaptação do ano 1 Em comparação com o vídeo, podemos perceber que parece demais, né? É uma referência à capa do ano 1 O ano 1 que foi escrito por Frank Miller e ilustrado por David Marshall Shelley Além do uniforme, o símbolo está parecido com o Batman do ano 1 O ano 1 conta a história do início da carreira do Batman Como o Bruce se tornou esse grande herói que luta artes marciais e tudo mais Além disso, tem o primeiro ano do policial James Gordon Que por ser um policial muito honesto, passa por muita dificuldade para enfrentar essa cidade Também tem a participação de Harvey Dates Além de ter também a participação da mulher gato Outro indício que mostra que esse filme será baseado no ano 1 É que a mulher gato estará também no filme Ela será interpretada pela Zoe Krafovic Então se você colocar em comparação a Zoe Krafovic com a imagem da mulher gato Dessa HQ, você vai ver que ela aparece e são idênticas Então é mais um indício de que essa HQ será adaptada nesse filme O Matt Reeves também falou que esse filme será mais no ar Será mais investigativo Que é a base dessa HQ Também teve uma reportagem que o Robert Pattinson falou que o Batman não seria um herói convencional E isso faz tudo a ver Porque nessa HQ, Bruce Wayne, o Batman, faz diversas burradas E isso pega muito mal para o lado dele Então isso aí deve ser alguma menção a isso pelo Robert Pattinson Então eu acho que vai ser isso Vai ser, sim, uma adaptação do ano 1 Do Batman do ano 1 Que já foi ali utilizado pelo Nolan Porém ele vai fazer uma adaptação Vai usar outros personagens Vilões, porque vai ter o Charada, vai ter o Pinguim E nessa HQ não tem esses vilões Porém como o Nolan, que usou o Hazal Hu e outros personagens Eles podem fazer essa adaptação E obviamente que não vai terminar igual Terminou o Nolan Senão vai ser uma imitação direta Porque o Nolan pegou o final da HQ E colocou no Batman Begins Mas, sendo uma adaptação Não precisa ter tudo da HQ no filme Até porque o Matthew Riggs não costuma fazer isso igual ao Zack Snyder E você, gostou? Comenta aqui embaixo Aqui do lado tem vídeos para você assistir O botão para você se inscrever Obrigado por assistir até aqui Nos vemos na próxima Tchau! 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 Tchau!